O posto de saúde Risoleta, que fica na Rua Nova, está funcionando com um novo horário de atendimento, das 7 da manhã até as 9 da noite. Com a ampliação do horário do posto Risoleta, o objetivo do Departamento de Saúde é atender principalmente aos moradores da zona rural. Nós temos aqui em Carmo do Rio Claro, 4 unidades de PSFs. Nós não temos 100% de cobertura e a população da zona rural e a população que trabalha o dia todo, está ficando sem atendimento. Então nós optamos por estender o horário de atendimento do Risoleta para fazer os atendimentos pertinentes a uma unidade de saúde. O Risoleta não vai tomar o lugar do hospital no atendimento? Não, muito pelo contrário. O Risoleta não tem uma estrutura física para se tornar um pronto atendimento. Ele não tem equipamentos para se tornar um pronto atendimento. Não é essa a intenção do Departamento de Saúde. O Departamento de Saúde quer estender o horário de atendimento da atenção básica para cobrir aquela demanda que a gente não consegue durante o dia, durante o expediente normal, das 7 às 16 horas. Quando a população deve buscar, então, atendimento no Risoleta? A população deve buscar a partir das 16 horas, que é o horário que o PSF já está fechado, e sábados e domingos. Por que sábado e domingo? A gente está vendo uma dificuldade da população de fazer curativo. Existem alguns pacientes que fazem curativo contínuo. Então, de segunda a sexta, eles são assistidos nas unidades de saúde. Sábado e domingo, eles ficavam sem o curativo, ou então tinha que ser um cuidador da família para fazer. E aquele curativo regredia. Então, a gente optou por deixar o Risoleta aberto, num horário diferenciado, no sábado e domingo, para fazer esse tipo de atendimento. E também atendimentos corriqueiros de uma unidade de saúde. Dor de cabeça, febre, uma dor no estômago, coisas básicas mesmo. Procedimentos da atenção básica. Então, feriados e fim de semana, as pessoas podem ir no Risoleta, que ele estará aberto para esse tipo de atendimento? Pode. Ele vai ficar aberto das 8h às 16h, e durante a semana, no primeiro momento, das 7h às 21h. Mas, havendo mais necessidade da população de a gente estender esse horário, a gente pensa em estender até meia-noite. Então, nós vamos sentir como que a população vai precisar. Se a população, se a gente vê que a demanda está até 10h, a gente deixa até 10h. Se vai precisar estender até meia-noite, até meia-noite. Então, nós vamos sentir o que a população está precisando. Mas, lá no Risoleta, vai ficar um carro da saúde à disposição. Porque, se chegar algum paciente que precisar de algum atendimento que o Risoleta não comporta, ele vai para o pronto-atendimento. Mesmo com o horário de atendimento estendido no posto Risoleta, o hospital continua funcionando normalmente. O pronto-atendimento do hospital continua mantido. Existe um contrato da prefeitura com o hospital, que prevê até dia 31 de dezembro deste ano. Continua do mesmo jeito. Vai ser repassado os valores que já estão contratados. O que esse ponto de apoio vai fazer é diminuir o fluxo de atendimento do hospital de pacientes que não são casos de urgência e emergência, que é exatamente o objeto do contrato que nós temos com o hospital. Dúvidas sobre o horário de atendimento do posto Risoleta, ligue para 3561-2288 ou diretamente para a Secretaria de Saúde no 3561-2487. Tchau! Tchau!